e aí galera beleza pra vocês é mais um react e aí galera beleza pra vocês é mais um react continuando aí a lista do João Vitor né ele pediu dois raps aí né num só comentário o primeiro já fiz né já tá aí postado no canal agora ele pediu também o rap do Yato também mesma coisa do Yato né só que esse aqui é só do Yato né não tem no Yukini rap do Yato agora no canal do Elixson beleza então vamos lá o título do vídeo aí rap do Yato Noragami rap tributo 41 opa lembrou o Tausman vamos lá play é uma travada aqui pra começar a bagulha o tempo pra mim isso não é nada durante esse tempo tem sido eu e a lâmina da espada navalha o tempo para e meu medo é ser esquecido em um poço de imensidão quantas vezes chamou meu nome já pediu pra eu matar quantos homens um deus é criado a partir da necessidade de humano mas quando o sangue derrama o monstro vai se criando até que eu disse que eu não quero mais isso no meu caminho antes de eu ficar corrompido e morrer como um assassino eu disse chega quero escolher outro destino apenas proteger aqueles que se importam comigo isso mesmo que se escutou novamente eu vou dizer a espada que já matou hoje decide proteger porque estou aqui minha existência de verdade Yato eu sou um deus da calamidade já convidi porque estou aqui não vou ser esquecido eu faço assim faço o que é preciso pra ir até o fim só peço uma coisa não se esqueçam de mim não se esqueçam de mim por muito tempo eu aguentei ser mandado aguentei ter esse fardo de poder ser esquecido a qualquer instante mas entendo o lado de quem me esquece memórias não favorecem pelo fato de eu ser um deus irrelevante diante tudo isso percebi que eu posso fazer o que eu quero que eu desejo sem um pingo de maldade só preciso ter consciência de que no mundo afora existem pessoas que comigo se importam de verdade a realidade é que sem um santuário na terra como que eu poderia colocar os meus pés no céu passou tempo de matar chorar sem dó, sem piedade escuta grito, segue ordens, era o meu papel entendi porque estou aqui não vou ser esquecido tão fácil assim faço o que é preciso pra ir até o fim só peço uma coisa não se esqueçam de mim não se esqueçam quem foi que disse que eu não podia mudar? quem foi que disse que era proibido sonhar? que meu palpite é que quando a espada empunhar eu não preciso levantá-la com o intuito de matar devo proteger quem me apresentou alegria, proteger quem deu significado pra minha vida fez um doce entender o que foi resumido e entendi que eu posso escolher o modo que eu vivo eu tinha medo de não poder fazer nada quando chegasse perto do meu fim mas como receptáculo divino permito que o sangue que minha espada derramou seja derramado em mim porque estou aqui me pego com essa dúvida minha existência é de verdade viato, eu sou o deus da guerra, eu sou um deus da calamidade todo rap os cara fala deus da calamidade eu tô de volta, aham tamo junto viato, sou deus da calamidade estou aqui, não vou ser esquecido, então faço assim, faço o que é preciso pra ir até o fim só peço uma coisa, não se esqueçam de mim, não se esqueçam de mim e aí erickson som 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 Caraca, mano, o cara matou o negro pra caramba, hein, mano Que jeito, hein, mano O cara é um assassino em série, rapaz Que é isso Tá matando todo mundo, velho Pelo que eu tô vendo aí nas letras aí Com o vídeo dos raps aí, velho Do Yato Rapaz Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido a minha reação Se vocês curtiram, deixa seu like aí, beleza? Se inscreve aí no canal aqui embaixo Se você não é inscrito E ativa o sininho aí pra você receber Aí os próximos vídeos aí quando sair no canal, beleza? E esse é nóis Valeu E até o próximo react Fui E até o próximo reactivar